Música E um dos lugares que mais junta estudantes aqui no centro de eventos é a praça de alimentação que a gente observa que tem muitas barraquinhas de comida, também tem barraquinhas de bijuterias que a gente está com duas meninas aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Camila? Camila e a Ana? Oi, tudo bem? Adriane? Adriane, como é que está o movimento aí? Está excelente o movimento. Agora deu uma acalmada, acho que o pessoal já está indo embora. Mas de manhã o movimento foi muito bom. Vocês estão desde que horas aqui? Desde as 8h30. 8h30 da manhã. Vem de onde? Daqui de Santa Maria mesmo. Daqui de Santa Maria. Vocês têm algum comércio no centro da cidade? Eu sou do projeto Com Esperança. Como é que é esse projeto? O projeto é lá atrás da Medianeira, da Igreja da Medianeira. Tem o projeto, a gente tem lá a feira e a gente convidado para outras feiras também. Daí a gente vem com a Praça de Alimentação e com a parte de artesanato. E os estudantes, eles estão muito curiosos com o artesanato aqui? Sim, estão bastante curiosos. É bem diferente do local que eles têm. A pessoa pode encontrar aqui. A gente tem boné aqui, a gente também tem pulseiras. Tudo feito artesanalmente. Vocês mesmas que fazem? Sim, eu que faço. Tudo em casa? Tudo em casa. Como é que é fazer todos esses produtos aí? Leva um tempinho? Ah, leva bastante tempo, sim. Às vezes a gente se empolga, vai à madrugada fazendo. Leva bastante tempo para fazer. Meninas, bom trabalho aí até sábado. Ficam até sábado aí? Até sábado. Perfeito. Bom trabalho para vocês aí. E a Praça de Alimentação aqui está bem cheia. O pessoal está repleto aqui, aproveitando também a sombra, né? Hoje, calor aqui. A gente vê que os estudantes estão recorrendo muito ao sorvete. Estou com uma galera aqui veio de São Pedro. Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Como é que é o teu nome? Betina. Para esse calor mesmo, tem que recorrer para o sorvete, né? É, está bem quente. E aí, pessoal, o que está achando do evento? Está bem legal, até para tirar bastante dúvidas, porque a gente está com bastante dúvidas nessa própria profissão e coisas. Então, é bem legal. Está bem interessante. Falar com a tua outra colega aqui. Oi, como é que é o teu nome? Júlia. Júlia, já sabe a profissão que vai escolher? Vou fazer arquitetura. Por quê? Ah, porque foi o que eu mais me identifiquei, assim, que eu fui vendo. Foi o que eu mais me identifiquei, assim, com as matérias, tudo. Vai fazer vestibulares, Chico? Vou. Você é o seriado ou o único? O único. Como é que está os estudos, assim? Estou estudando, assim, né? Estou vendo, estou revisando bastante lá do primeiro ano, né? Que a gente esquece um pouco. Obrigado, boa sorte, viu? Vou falar com mais um rapaz de São Pedro aqui. Como é que está? Como é que está? Jerônimo. Jerônimo, e aí, cara? O que está achando do evento? Eu gostei bastante. Tem bastante coisa para ver, assim, os estandes lá dos cursos. Achei bem interessante. Vocês vieram todos juntos para cá? Sim. Desde que horas estão aqui? Desde as duas e alguma coisa. E vão ficar aqui até o final hoje? Acho que não. A gente... É, daqui a pouco, acho que a gente já vai estar indo embora, mas... E vão voltar amanhã, sábado? Acho que não. Acho que hoje vai ser... Hoje deu para ver tudo mesmo? Sim, sim. Hoje já foi o estandes satório. Ok. Obrigado, pessoal. Valeu. É isso aí. A Praça de Alimentação segue intensa, então, até sábado aqui, com diversas comidas, enfim, também lanches e também artesanato para você prestigiar aqui no Descubra da UFSM. Filipe Laude para a TV Campos. A Praça de Alimentação segue intensa, então, até sábado aqui no Descubra da UFSM. Tchau, tchau.